O que que vem a ser o gaitaço? O gaitaço em si, ele tem... Na música gaúcha em si, ela é mais evidenciada, tá? Mas eu já vi, né? Em outros estilos também. Tem várias formas de gaitaço, mas o popular gaitaço do sul é esse aqui, ó. Tem um outro que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer esse aqui, ó. Por quê? Eu gosto de fazer isso com banda, porque a banda tá no compasso legal da bateria, isso me ajuda. E tem também aquele outro que é mais... Eu fiz aquele que é assim, ó. Mas também tem mais um que eu uso, deixa eu me lembrar aqui qual que é. Como que se faz isso aí agora? Só pra deixar claro pra vocês. Esses dois jeitos, tá? Primeiro. Se eu tenho aqui um acorde do sol maior, né? Lembra como é que se forma um acorde? Eu tô aqui no... Saio do dó. Dó, ré, mi, fá, sol. Pego aqui com o primeiro dedo e faço aquela regrinha pulando aqui as notas. Um, dois, três, quatro, cinco. Cromaticamente, fornei a dupla. Mais um, dois, três. Um, dois, três. Eu tenho aqui o acorde do sol maior. Lembrando, pra fazer esse tipo de balanço, a gente vai pegar o quinto, né? O quinto grau. O que é o quinto grau? Numa escala, dentro do dó, por exemplo, ó. Do dó até o mi, eu percorro oito notas. Portanto, o quinto grau do dó é um, dois, três, quatro, cinco. O quinto grau do dó é o sol. E do sol eu posso formar o meu acorde do sol. A partir daqui eu posso fazer a escala do sol. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sem, mi, du, sol. E agora o que acontece? Eu vou pegar esse quinto grau, ó. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. O quinto grau é o ré. Que na baixaria ele já me dá de vereda. Porque é o quê? Eu tô aqui no sol. Acima, a segunda posição já é o quinto grau. Entendido? Por isso que a gente pode fazer aqui também, ó. Isso que eu fiz aqui, ó. Eu posso fazer aqui também, ó. Na baixaria, ó. Tá aqui, ó. Acima, que eu arrasto pra cima, eu tenho o quinto grau. Arrasto pra frente, eu tenho o terceiro grau. Por isso que se eu faço o triângulozinho aqui, ó. Eu tenho o acorde. Ó. E aí, no caso, o que acontece? Eu peguei esse quinto grau que tá aqui, a segunda posição, ó. E eu continuo dentro do sol. Vou bailar entre o si e o ré, tá? Que é o... Vamos dizer aqui, ó. Terceiro grau, tá? Vamos chamar isso aqui. Terceiro grau mais o... Cadê? Um, dois, três, quatro, cinco. Quinto. Três e cinco, tá? E aí... Não precisa ficar botando nome, né? Ficar falando nome de coisa. Senão vai ficar muito extenso aqui, ó. Aí você pode fazer do jeito que você achar melhor. Eu prefiro fazer assim, ó. Entendeu? E agora eu faço isso jogando folha. Abrindo, ó. Ó. Aí fecha. No meu jeito, tá? No meu jeito de fazer o jogo de folha. Depois eu mostro aquele jeito mais... Mais travadão, mas que funciona também. É mais bonito também. É bonito também, né? Tu viu que, ó... Aí eu fecho pra dar aquela noçãozinha de mudança, ó. 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 Esse é um dos jeitos Claro que eu posso até detalhar Mais devagarito ainda Mas é importante que você olhe e tente Porque se eu for querer decorar Vai ser mais difícil Então olha ele devagarinho Aquela parte que eu fiz devagarinho E vai tentando aí na frente Pega isso aqui Pega o Ré Pega aqui o Si e o Ré E vai intercalando E agora tem aquele outro jeito Que ele é assim Então olha É abrindo e fechando direto Eu começo como? Deixa eu ver aqui como é que é Abro e fecho Abro e fecho Abro e fecho Fecho Com esse aqui Dá para dar aquela paradinha Nesse caso O folha tem que estar Meio aberto assim só Entre aberto Não tão aberto E não tão fechado Eu gosto mais desse outro Porque eu deixo o folha Bem abertão E eu geralmente faço isso Tocando baile Então ó Então Tem vários jeitos Tem várias formas de arrematar Esse aí tá Se você achou que ficou Meio rápido demais Quando encerrar aqui o vídeo Volta lá Deixa devagarinho Que eu tenho certeza Que já pode Sei que te ajude Mas vai tentando na frente Depois aí Já assistiu aqui Pode assistir de novo aí E aí